Música Durante séculos e séculos, os três dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos três dias de escuridão e como se proteger nesses três dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos três dias de escuridão. São Francisco de Assis, porque o Senhor será o refúgio dos aflitos e salvará todos que nele confiam. E para serem como sua cabeça, estes, os eleitos, agirão com confiança e por sua morte comprarão para si mesmos a vida eterna. Pelo sangue do martírio, nós simplesmente entramos no céu como santos. Se morremos mártires pela fé, entramos no céu como santos, recebidos por nosso Senhor Jesus Cristo de braços abertos. Tá boa? Pode destruir nosso corpo, a alma não. E como disse um santo que nós lemos aqui uma vez, estudamos aqui uma vez, esse ano já, o santo falou assim, pode acabar com o meu corpo, mas com a minha alma vocês não podem, depois pode cortar meu corpo inteiro, depois eu vou receber outro ressuscitado, tchau para vocês, faz o que quiser. Faz o que quiser com esse corpo aqui. Mas a minha alma não vai fazer nada. E simplesmente depois a gente vai ter um corpo ressuscitado mesmo. Mas que acabaram com Jesus, acabaram, destruíram Jesus na crucificação. Na paixão e morte do Senhor. Ele foi destruído, ele foi desfigurado totalmente, mas o máximo que você pode imaginar. Não existe uma pintura, um filme, não existe uma imagem que consiga mostrar como ele foi destruído. mais perto que nós temos é a sagrada face do Senhor. Ele está todo inchado, destruído, tem um pedaço da testa dele lá, cheio de corte no rosto, cheio de sangue por todo lado, a barba empapuçada de sangue. Esse aqui é o verdadeiro retrato da face do Senhor. Imagina o resto do corpo. E dava para ver até o osso. Imagina. No terceiro dia ele apareceu lá, todo bonitinho, né? Ressuscitado. Corpo assim inteirinho. Ainda teve o capricho de deixar as marcas dos pregos e da lança para mostrar que era ele. Tenho certeza que ele fez isso de propósito, que é para o pessoal ver que era ele, senão não é capaz de não acreditar, né? Mas vendo as marcas nas mãos e nos pés e mais do lado, não tinha como não acreditar, porque aí voltou a ser Jesus. Jesus glorioso agora, né? Aí como na transfiguração. Jesus na glória já. Diferente. Corpo ressuscitado. Então, faz o que quiser com esse corpo velho aqui, ué. Depois nós vamos ter um corpo ressuscitado. Glória a Deus. Estaremos junto com o Senhor na Jerusalém Celeste. Para sempre. A igreja está dividida. É o final dos tempos. O Senhor está voltando. Vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico. Reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia, ao vivo, Terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente. O endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente.